Música Um acidente impressionante entre dois helicópteros matou um general e outros seis oficiais colombianos numa base militar do país. Cinco pessoas ficaram feridas na explosão a 200 quilômetros de Bogotá. Um dos helicópteros tinha acabado de decolar quando se chocou com outro que fazia uma manobra de pouso. Um deles explodiu logo depois de cair. Os soldados correram para apagar o fogo e tentar salvar os militares presos nos helicópteros. O acidente entre o helicóptero da Força Aérea e o outro alugado pelo exército aconteceu minutos depois do lançamento de uma força-tarefa contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O objetivo da operação é capturar ou matar o guerrilheiro conhecido como Alfonso Cano, o principal comandante das Farc. O presidente colombiano Álvaro Uribe, que participava de uma reunião em Cali, pediu um minuto de silêncio à plateia. Os soldados da base de Chaparral fizeram uma homenagem aos mortos. Uma comissão de investigadores vai tentar descobrir o que causou o acidente. Legenda Adriana Zanotto